No começo do filme Saltburne, Oliver Quick se aproxima de Félix Caton, um jovem rico e popular que ele passa a invejar. Félix convida seu amigo Oliver para passar as férias de verão na mansão de sua família, na região de Saltburne. Com a chegada de Oliver, uma série de eventos perturbadores atinge a família. Félix descobre que Oliver mentiu sobre sua vida pessoal para se aproximar do rapaz, o que abala a amizade dos dois. Temendo descarte, Oliver começa a agir e aos poucos vai conseguindo o que quer, que é tirar todo mundo do seu caminho para conseguir a propriedade para ele. O filme critica a vida vazia dos endinheirados, já que toda a família de Félix é problemática, incluindo sua mãe e seu pai, além da irmã que precisa de terapia. A intenção de Oliver, um psicopata, é se integrar nesse novo mundo e ao final eliminar todo mundo enquanto faz sua escalada social. Perceptivo, Oliver consegue entender a fraqueza de cada um e arquiteta seu plano, com a mesma facilidade com a qual foi atraído para dentro da mansão e para a vida vazia e perdida de Félix. O mérito do filme é de Bellic e Oga, que tem um rosto expressivo e uma fisionomia que fala muito apenas com o olhar. Bellic é bom ator e consegue puxar o espectador para dentro da trama, no papel obsessivo e manipulador, que quer não apenas Félix mas ocupar o seu lugar, sendo capaz de lamber o ralo de uma banheira em que Félix se masturbou e manter relações sexuais com a cova dele, em cenas criadas apenas para gerar a polêmica que causou. Embora o segundo ato seja mais arrastado e possa afastar o público, o terceiro ato retoma com um ritmo melhor, mas o filme só se alimenta ao final pela polêmica. O ator Jacob Bellordi é ele mesmo em cena e Rosa Mumpay que faz papel da mãe narcisista egocêntrica sem muito brilho, ao passo que Kerem Mulligan surge forçado em cena e sem muito o que fazer. O resultado é um filme nos moldes de um talentoso Ripley, mas sem o charme nem a consistência dele. Essa é a nossa dica de filme e ficamos por aqui, agradecendo por seu like e por sua participação. Não deixe de acompanhar nosso canal se ainda não for inscrito, ativando o sino de notificação porque estaremos de volta com mais dicas, listas e curiosidades sobre cinema aqui mesmo, no Cinemaquiles. Tchau, tchau.